Valeu Marcos, de manhã, de tarde e de noite, esse homem não dorme não. A justiça, pessoal, negou de novo, certo? Negou o novo pedido de prisão contra o prefeito afastado de Lagarto, o Valmir Monteiro. O pedido tinha sido formalizado pelo Ministério Público. O desembargador Edson Ulisses de Melo, da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, considerou desnecessária a prisão. Valmir Monteiro vai continuar cumprindo as medidas cautelares impostas pela justiça. Me dá as imagens aí, produção, por gentileza. Quando a prisão dele foi revogada no início do mês de junho. Ele está proibido de sair de casa depois das 7 horas da noite até as 5 horas da manhã. Também fica obrigado a comparecer todos os meses à Câmara Criminal e não pode manter contato com as testemunhas arroladas no processo judicial. Nós temos acompanhado aí desde o início do ano essa situação por causa da prisão do Valmir Monteiro, ele que foi preso depois de denúncias em relação a supostos desvios de verbas públicas exatamente do matador lá do município de Lagarto. E aí a justiça negou mais uma vez um pedido de prisão contra o prefeito afastado lá do município de Lagarto que segue com restrições de liberdade. Vamos lá.